Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. Gente, não repara na minha voz. Tô pra ficar sem voz. Mas o bom é porque a dor de garganta passou. Dor de garganta passou, mal estar no corpo passou. Ficou só a voz rouca, né? Mas, de resto tá tudo bem. Bom, gente. Hoje vou limpar a casa. Já acordei, já fiz algumas coisinhas. Acordei, fiz o café. O café hoje aqui foi café com leite e bolo, que eu fiz ontem. Já limpei o quintal. Isaac já recolheu o lixo no quintal, já colocou pra fora. Já deu a ajeitada nos quartos, na sala, já varrei a casa. E agora eu vou lavar. Vou lavar a casa, vou lavar a área, vou lavar o banheiro. O dia de lavar tudo. Então, vou mostrar pra vocês lavando. Vou mostrar pra vocês lavando. E não quis gravar o que eu fiz, porque era muito simples. Era só arrumar a cama, arrumar a cama dos meninos, recolher os brinquedos e pronto. E o quintal, eu sempre mostro limpando o quintal, né? Então, pra vocês não ficarem abusados de ver eu limpando o quintal, eu não quis gravar. Mas, bora lá. Então, deixe já, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos pra mais um vídeo. Bom, gente. Como que eu limpo a casa? Eu encho um balde, coloco água sanitária, sabão. Ou então, eu coloco água sanitária e desinfetante, jogo no cômodo e... Rapo e seco. Só isso que eu faço. Por quê? Porque o chão não é muito sujo, sabe? Não é muito sujo, que tem que esfregar, nem nada do tipo. Então, eu faço só isso. Só pra tirar aquela poeira que fica mesmo. Mas, de resto é isso. Vou encher aqui o balde. Vou encher aqui o balde e vamos lá pra dentro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já tomei meu banho, já estou aqui descansando. Porque, gente, vou te falar, lavar a casa, mesmo que não seja aquela lavada toda na casa, desfrega o chão, joga sabão joga água mas gente, cansa cansa, cansa, cansa mas foi isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente, esse tipo de vídeo é o vídeo que eu me sinto mais satisfeita aquele vídeo satisfatório sabe, eu gosto muito de ver as coisas limpas e organizadas, gente, eu sou fascinada por organização então assim, é aquele vídeo assim que eu assisto e fico, ai meu Deus, ficou tão linda essa casa mas é isso, gente, eu espero que vocês também tenham gostado incentivo vocês a cada dia fazer uma coisa diferente né, cada dia vocês limpam o cômodo limpa a metade da casa, lava a casa ou organiza a casa mas aos pouquinhos é que a gente vai vencendo, então não se exige demais se você não consegue fazer tudo faça pela metade vai fazendo aos poucos o importante é fazer e a casa fica tão boa tão gostosa um clima tão bom que só dá paz né, aquele vídeo que nos dá paz mas é isso, gente muito obrigada pelo carente de vocês espero vocês no próximo vídeo beijão e tchau, tchau 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 tchau